Pessoal, tudo bem? Esse eu sou Matisse, eu sou professora Edna e hoje eu tô aqui pra falar do produto das duas soluções de uma equação do segundo grau. Se a pergunta for simplesmente essa, qual o produto das soluções, das raízes de uma equação do segundo grau? É super fácil, não há necessidade de achar as raízes pra depois fazer esse produto, tá? Você pode ir direto na fórmula, coeficiente C dividido pelo coeficiente A, só isso. Então, ah professora, mas se eu achar x' e x'' e depois fazer a multiplicação, né, produto é multiplicação, vai dar errado? Não, claro que não vai dar errado, se você esquecer dessa fórmula é uma ideia, só que você vai gastar muito mais tempo, né? Fazendo Δb²-4ac e depois fazendo menos b mais ou menos raiz quadrada de Δ dividido por 2a. Então, se você se lembra dessa fórmula, você faz isso rapidamente. Então, pediu qual o produto das soluções de uma equação do segundo grau. O que você vai fazer? C dividido por A. Só lembrando que uma equação do segundo grau tem, normalmente, se ela for completa, três coeficientes. A, B e C. O A é aquele que acompanha o x², o termo ao quadrado. O B é aquele que acompanha o x. E o C é aquele que não tem x grudado nele, tá? Então, pra gente aqui, ó, nessa primeira equação, x² mais 5x mais 6 igual a zero. O nosso A é o que acompanha o x². Não tem nada, professor. Ah, eu tenho que entender que é o número 1 que tá aqui na frente. Então, vai ser nosso A, número 1. Nosso B, nesse caso, é aquele que acompanha o x, 5. E o nosso C é o termo independente, 6. Então, para achar o produto, né, que é x' vezes x², né, o produto é a multiplicação, basta fazer C dividido por A. Então, pra gente aqui, nosso coeficiente C é 6, dividido pelo coeficiente A, 1. 6 dividido por 1 dá 6. Então, significa que as duas raízes, que eu não sei quais são, não tô aqui nesse vídeo pra falar quais são, eu sei que as duas têm um produto de, um produto 6. Então, pode ser 2 e 3, pode ser 1 e 6, pode ser menos 1 e menos 6, enfim. Eu sei que o produto delas, a multiplicação das duas respostas, as duas raízes, são, é, a resposta é 6, tá? Letra B, vem comigo. Mesma coisa, nosso A, que acompanha o x², 2. Nosso B, o que acompanha o só x, menos 7. Nosso C é o termo independente, 1. Então, vamos ter produto C sobre A. Nosso termo C, 1. Nosso termo A, 2. Então, o produto das duas respostas nessa segunda equação é 1,5, tá? Pessoal, então é isso. Vídeo rapidinho, curto. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, eu vou fazer com a soma e o produto pra gente rachar as raízes, né? É, às vezes é uma forma mais rápida, dependendo se a resposta for um número inteiro. Dá pra pensar rapidamente em quais são as soluções, se eu pensar em qual é a soma, qual é o produto, tá ok? Pessoal, então fiquem com Deus, um beijo. Obrigada pelo carinho, pelos comentários, sempre carinhosos comigo, tá? E deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.